Oh, eh, para, para, lennenné Oh, eh, paraais nené Separa Léoncio e Separa os Cara Mais,这e não separa, para Nan, non, non Quel foi que quer ficar brigando ai meio do baile 어야 he Várias buceta horas as meninas solteiras querem ficar brigando Não não, stay dessas prisons, é Oh! Para, para de briga, pa, 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 para de Treta O baile estão o fluxo, e dá pra comer turkey Para, parar de briga Uou, Uou, Para de treta O baile dá o fluxo e dá pra comer porceta Joga a xereca pra mim, joga a xereca pra mim Joga pro DJ Nenê e depois pro DJ Léozinho Joga a xereca pra mim, roça a xereca pra mim Joga pro DJ Nenê e depois pro DJ Léozinho Eu não quero saber de treta, eu não quero saber de briga Eu não quero saber de treta, eu não quero saber de briga Lá vai pico, lá vai pico, lá vai pico, lá vai pico, lá vai pico No meio da buceta das novinha Lá vai pico, lá vai pico, lá vai pico Tô passando aqui no brilho,�� as mina tá me olhando Tô passando aqui no belo e as novinha tá me olhando Tô passando e tô sarrando E o meu beck carburando Tô passando e tô sarrando Só fumaça porra Tô passando e tô sarrando Presta o brinque que eu Para, para de briga Para, para de treta O baile tá o fluxo e dá pra comer buceta Para, para de briga Para de treta O baile tá o fluxo e dá pra comer buceta Vai, joga xereca pra mim Joga xereca pra mim Joga pro DJ Nenê E depois pro DJ Léozinho Vai, joga xereca pra mim Rosa xereca pra mim Joga pro DJ Nenê E depois pro DJ Léozinho Oh, oh, oh Eu não quero saber de treta Eu não quero saber de briga Eu não quero saber de treta Eu não quero saber de briga Lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica No meio da buceta das novinha Lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica Lá vai pica, lá vai pica Tô passando e tô sarrando E o meu beck carburando Tô passando e tô sarrando Só fumaça porra Tô passando e tô sarrando Fecha o drink que eu não vou Tô passando e tô sarrando